Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Ah, meu Pai, a minha oração permanente por cada um de vocês é que o Espírito do Senhor venha abrir o seu entendimento para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? Qual é o sonho de Deus para você? Qual é o ideal de Deus para você? Porque uma vez você entendendo o que Ele quer, o que Ele quer de você e para você, e você fazendo a sua parte, você fazendo a sua parte, então o plano dEle se realiza, o sonho dEle se realizará na sua vida e você viverá uma vida abundante. Então, eu quero que você entenda. E, por favor, para que isso fique claro, eu vou remover aqui os comentários ao vivo, porque isso chama a atenção das outras pessoas que precisam ouvir, ao invés de ficar lendo comentários. Então, por favor, dá licença. O nosso assunto durante essa semana vai ser sobre a visão do vale de ossos secos. Você já ouviu falar a profecia que fala do vale de ossos secos? O vale de ossos secos é a vida das pessoas, coitadas. Vale de ossos secos. E Deus tem levantado os seus servos, seus servos idealistas para profetizarem para os ossos secos. Então, nós vimos aqui o seguinte, Ezequiel 37. Você querendo acompanhar comigo esse raciocínio? Então, essa semana, nós vamos falar sobre esse assunto. E quem sabe você seja, você ainda seja um osso seco? Quem sabe? Eu não sei. Eu sei que há pessoas que estão me ouvindo nesse momento, assistindo, que deixaram de ser osso seco, tornaram-se seres humanos, quer dizer, corpos difuntos, quer dizer, foram abençoadas, foram curadas, prosperaram. Mas não só isso. Elas receberam espírito. E aí se levantaram daquele vale. E hoje fazem parte do grande exército do Deus vivo. Porque são pessoas que abraçaram a fé, abraçaram o ideal divino e começaram a executar o seu plano na vida das pessoas que estão sofrendo, que ainda, infelizmente, são ossos secos. Nós vamos entender, então, o que é o osso seco? O que é o vale de ossos secos? Então, eu entendo, eu tenho o entendimento que o vale de ossos secos não é um lugar simplesmente ermo, cheio de ossos secos. Essa foi a visão que Deus deu a Ezequiel, o profeta. Mas, eu vejo o vale de ossos secos também na vida das pessoas, na maioria das pessoas hoje em dia. Por quê? Olha só os ossos secos dela. Problema na família, problema sentimental, problema econômico, problema de saúde, problema de dinheiro, problema de depressão, problemas que, enfim, envolvem toda a vida da pessoa. Então, de repente, eu fico, e é essa minha vontade, eu gostaria de chegar àquelas pessoas que são um saco de ossos secos. Elas estão vivas aos olhos humanos, mas, aos olhos de Deus, é um saco de ossos secos. Estão mortas, mortas nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus sonhos úteis e inúteis, nos seus sonhos que se realizam, que se se realizarem, vão fazê-las felizes por um momento, talvez por uma hora, talvez por cinco minutos, ou mesmo um minuto, ou talvez nem faça, nem a faça feliz. feliz. Então, elas realizam seus sonhos, mas depois caem na depressão novamente, porque, poxa, ela chega ao ponto de dizer assim, poxa, mas é isso, é isso a minha vida, eu queria tanto me casar, me casei, olha aí, a minha vida é uma desgraça, quando eu era solteiro, eu era mais feliz do que agora, aí eu queria ter tanto filho, agora eu tenho filho, o meu filho é dor de cabeça, dia e noite, então, há pessoas que são verdadeiros sacos de ossos secos, e nós vamos tratar desse assunto durante essa semana, mas a partir de agora, eu queria que você entendesse para mim, versículo por versículo, vamos entender o que Deus está falando, ele fala assim, olha só, é o profeta Ezequiel que fala, quem está falando é o profeta Ezequiel agora, ele diz assim, veio a mim, veio sobre mim, a mão do Senhor, aleluia, veio sobre mim, a mão do Senhor, aleluia, lembra, lembra, lembra que o profeta Isaías também disse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, pois bem, agora com outro profeta, o profeta Ezequiel, ele, o profeta, então, abriu a sua boca e pelo Espírito disse, veio-a sobre mim, a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, quer dizer, a mão do Senhor conduziu o profeta, conduziu o profeta no Espírito do Senhor, quer dizer, ele estava totalmente entregue ao Espírito do Senhor, então, o que que fez o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor o pôs, o transportou e colocou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, então, o profeta começa dizendo, a mão do Senhor, pelo Espírito do Senhor, me transportou para um vale, cheio de ossos, cheio de ossos, mas esses ossos não estavam enterrados, esses ossos estavam todos expostos, expostos ao sol, ao calor do sol, expostos ao frio da noite, então, ele veio, ele veio e o colocou ali naquele meio de vale de ossos secos, e, sinceramente, eu vejo exatamente isso, eu consigo ver esse mundo como um vale de ossos secos, sequíssimos, um vale de ossos secos que estão expostos à chuva, ao frio, ao calor, à secura, não estão sepultados, o que que isso remete? Remete às pessoas, as pessoas são esses ossos secos, nós vamos ver aqui agora, então, Deus levou o servo dele para o meio de vale de ossos secos, e esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, nós procuramos chegar no meio do vale de ossos secos, nas prisões, nos hospitais, nas clínicas, nos, nos, na Cracolândia, nas Cracolândias, nós vamos nas comunidades, nós vamos em todos os lugares que se nos abrem as portas, porque nós sabemos que ali nós temos muitos ossos secos que precisam de vida, que precisam de retornar à vida, de ressuscitar, então, ele fez, ele me fez passar em volta deles, quer dizer, ele me fez passar em volta dos ossos secos, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, hoje nós temos no mundo quase oito bilhões de seres humanos, imagine o vale que nós vivemos, imagine agora a montoeira de ossos secos que existem por todos os lugares, e de repente, agora mesmo, você que está me assistindo, você seja um saco de ossos secos, sua vida não tem gosto, não tem sabor, você não vê futuro para a sua vida, você se encontra aí desesperadamente perdida ou perdido nos seus pensamentos pessoais, nas suas depressões, nas suas ansiedades, nas suas feridas, vidas, você está cheia de chagas, chagas físicas, chagas espirituais, você não sabe o que fazer da sua vida, e provavelmente você diga para si mesmo, para mim não tem jeito não, eu sou um saco de ossos secos, só falta me enterrar, não, 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 não fique, não pense dessa forma não, porque Deus levou o profeta, o servo dele, justamente ao vale de ossos secos para trazer solução, para trazer vida, para formar um exército numeroso, o exército do Deus vivo, então, o servo do senhor, ou melhor, os servos, verdadeiramente servos do senhor, são levados aos lugares como este vale, um vale de ossos secos, justamente para isso, para salvá-los, para ressuscitá-los, essa é a palavra, ressuscitá-los, é, tem que ressuscitar, e é essa a verdade, essa é a vontade de Deus, Deus não quer consertar a sua vida, minha amiga e meu amigo, porque conserta, por exemplo, você leva o seu automóvel numa oficina mecânica, ela vai consertar o seu automóvel, mas o seu automóvel continua sendo do mesmo ano, tendo a mesma identidade, etc, então, conserta um lado, depois escagalha o outro, conserta o outro, escangalha o primeiro, enfim, é um inferno, você fica correndo atrás do vento, correndo, 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 atrás de soluções, e não vive, não vive a vida, não vive o que Deus planejou para você, você não entrou no pasto verdejante, o seu pasto é um pasto seco, não tem nada em água, não tem capim, não tem nada, zero, e cada vez vai ficando pior, porque você está longe, você está longe, 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 do caminho de Deus, do caminho do Senhor, você conhece a palavra, mas você dá de ombros, você não acredita na palavra, você diz, ah, isso foi para aquele tempo, você não acredita, você não crê, então você está aí, perdida, desesperada, você é aquela criatura que não, que não tem nem esperança de melhorar, mas não fica triste não, nós temos boas notícias para vocês, excelentes notícias, boas notícias, boas notícias, boas notícias, que vão fazer de você uma nova criatura, porém, para que essa nova criatura possa ressuscitar você, para que essa nova criatura, melhor dizendo, possa nascer de novo, você tem que atentar para essa palavra, aí ele diz assim, olha só, eu vou ler o texto novamente, veio sobre mim, sobre o profeta, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair, ele me fez sair de onde eu estava, provavelmente no seu conforto, ele me fez sair do meu conforto, eu estou falando isso, mas ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, uma quantidade infinitamente grande, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, sequíssimos, e então me disse, filho do homem, quer dizer, Deus tratava, tratou o profeta Ezequiel como filho do homem, numa outra ocasião eu falo sobre isso, o filho do homem, e ele me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? e eu disse, Senhor Deus, tu o sabes, tu o sabes, o profeta respondeu o que ele podia responder, tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas, e Deus sabe da sua vida, minha amiga, meu amigo, ele sabe de todas as coisas, inclusive de você, ele sabe que você é um saco de ossos secos, mas ele quer unir o seu osso, o seu próprio osso, aquele osso, e fazer de você um corpo, mas não só curar as suas feridas, não só resolver os seus problemas circunstanciais, mas sobretudo, ele quer te dar o espírito, te dar a vida, ah, que maravilha, é isso que nós queremos falar com vocês durante essa semana, amanhã nós vamos estar aqui de volta, porque eu não quero cansá-los, eu não quero cansá-los, eu quero que você coma palavra por palavra, versículo por versículo, para que você venha digeri-los e então receber a saúde viva, a saúde eterna do eterno Deus, tá bom? Deus abençoe e até amanhã neste horário, até lá. Tchau. 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 Tchau.